Acorda caralho! Oh atrasado de merda! Olha lá a cara caralho! Vou levar a cara de quem? Então dorme! Dorme agora uma horita até ires por lá! Dorme nada caralho! Aquela merda fica a meia hora de caminho, caralho! Vou dormir sem mais ao avalante, foda-se! É isso, bate com o carro! É isso, caralho! Se eu comprei, foda-se se eu comparto! É isso, caralho! Agora tem a carta e já está a ficar sem ela! É isso! Estou-te habituado a ficar sem as coisas? É, já! Eu não disse nada até que disseste! Fui eu, mano! Agora fui eu, foda-se! Agora fui eu, agora fui eu! Depois ele diz assim, foda-se! Passou um pouco!